E a Ponte esperando o técnico para anunciar novas contratações ainda no mercado em busca de jogadores, principalmente para a zaga, a saída do Luizão. Tem o Ryan, tem o Juan Renato, tem alguns jogadores que estão à disposição, mas ainda tem que ter jogadores para completar o elenco Ponte Pretano. Olha o pessoal participando em peso aqui, hein? Um time tradicional do interior de São Paulo que não está na Série A1. Não, Leonardo Galinari falou do Rio Claro, não é. Emerson Santana, Francana, não. Juliano Marques Andrade, Rio Branco de Americana, também não. Sílvio de Paula e Tiago Prado, 15 de Piracicaba, não. Hélio Espanholo, Primavera de Indaiatuba, não. O Leonardo deu outra dica aqui, União São João de Araras, não. Juju, Paulista de Jundiaí, não. Amaro Fernandes, Prudentina, não. Mário Roda, comercial, não. Valdir Oliveira, o Bragantino está na primeira divisão. 15 de Jaú, não. Rio Branco, o Lopes de Santa Bárbara falou aqui, não. Mogi Mirim, não. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui. O São Bento de Sorocaba, não, que estava na Série A1. A Lusa, não, porque é de São Paulo. O Tatão fala da Itapirense, não. O União São João, não. Tem bastante gente. O Nelson Ferreira também falou. Aqui falou da Portuguesa. O Itavichello falou do Primavera de Indaiatuba. O Hélio de Hortolândia falou da Ferroviária, que estava na primeira divisão. Mais um ouvinte falou do 15 de Jaú. 15 de Jaú é um dos rivais do meu time de coração. Por exemplo, o que o Bruno falou aqui, o Noroeste. Mas não é. É o arquirrival do Noroeste. Com a camisa do Marília, Atlético Clube, o Maki. Bom dia, João Carlos de Freitas. Bom dia, bom dia, Guariz. Bom dia a todos os amigos. Muito obrigado aí pela participação. E quem chegou mais perto chegou em Jaú, né? Em Bauru, né? Em Bauru, né? Teve três aqui. Ah, teve alguém de Bauru? Teve, José Vanderlei, o Wilson da Rocha. Só que você falar que está perto do Marília é a mesma coisa que você falar que alguém que está com a camisa da ponte está com a do Guarani. É perto, né? Mas Noroeste e Marília são rivais, né? São rivais. De Bauru a Marília são 100 quilômetros, né, Guariz? É isso aí. E depois de muitos anos duplicou a rodovia, viu? Duas cidades que têm rivalidade no futebol, mas tem muito negócio entre elas, né? E economicamente falando, mas agora a Bauru Marília foi duplicada, mas demorou, viu? Faz tempo que a gente não vai pra lá, né? Vamos ver se o Marília volta pra gente. É um estádio gostoso lá, né? O vento de abril, Sampaio. Falo por você. É muito legal. Com todo respeito, eu tomei uma cuspida na cabeça entrevistando um jogador lá uma vez, que... É, é. Apelei até no ar, né? Coisas da juventude, né, João? É verdade, mas a gente sempre que foi lá, sempre foi muito bem recebido, né? Vamos ver se o Noroeste volta, o Marília volta, né? São equipes, o 15 de Jaú, são equipes muito tradicionais. Mas é isso aí, Guarizo, é isso aí. Parabéns a todos que participaram, né? Eu sei que é um exercício. Ainda mais que você não dá muita dica, né? Eu mesmo fico desesperado aqui. Eu falo, mas o Guarizo, ele precisava dar uma dica um pouco mais certa. Eu falo assim, olha, a cidade é lá no... No oeste paulista. 400 quilômetros, é verdade. Mas tá legal, foi uma boa participação. E o Eduardo Neco tá falando aqui, não põe a camisa do Noroeste, porque você não tem, né? Você não colocaria, né, João? É lógico, é que eu falei aí, quem desejar que eu coloque alguma camisa aí, é só deixar na portaria da rádio aí, a gente coloca e dá o crédito. E se quiser mandar com uma historinha, a gente põe a camisa e conta a historinha, né? É tudo rápido, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Pois é, e a Ponte Preta também tem tempo curto pra trazer um técnico. Estreia na Série B no domingo. Por enquanto, confirmou apenas as contratações do Rafael Santos e também do Richard. O Richard falou de um falso 9, o ouvinte já falou, é tão falso que não faz gol. Calma, né? Não estreou ainda. Mas é verdade que ele é mais um jogador de beirada, né? É, é isso aí. Mais um jogador de beirada. A Ponte já tem o Michel, né? O Bruno Michel. Já tem o Niltinho. Pelo lado direito, né? Lá pelo outro lado, lado esquerdo, tem o Moisés. Tá legal, né? Vai, vai, vai. Vamos ver. São todas apostas, né? Não se sabe. É o nível de jogador que a Ponte Preta pode contratar. Esse menino é, teve aí a passagem pelo Botafogo, né? De repente pode chegar e jogar na Ponte. Mas não é fácil, hein? Não é fácil. As contratações que eu tô, sinceramente, de todas aí, o que eu acho, né, Guarizzo, que deve dar certo é do Rafael Santos, né? Mas também, pra mim, ele jogou muito bem. Pra mim, ele foi um dos melhores aí, né? Vai brincar com o Moraes aí, né? Como lateral esquerdo do Campeonato Paulista. Mas não significa que na Ponte Preta vai jogar o que jogou na índia de Limeira. Mas, enfim, é uma contratação que, teoricamente, ela está nos padrões. Não mais é aguardar agora, né? Porque a Ponte tá buscando. A Ponte prometeu que hoje ela anunciaria o treinador. Vamos ver, o Zé Ricardo tá meio enterrado. O Zé Ricardo é um sonho antigo. Já era pra ter sido no lugar do Marcelo Oliveira, aquela vez. Era pra ter sido o Zé Ricardo. Mas ele tava num curso lá na Itália, etc. E não deu certo dele vir, né? Dessa vez ele tá estudando aí, mas nós sabemos, né? A grana da Ponte também é limitada. Vamos aguardar o desenrolar aí. Se não der o Zé Ricardo, sei quem vai vir, não. Tiago Carpini, alguma chance? É, tô falando muito, né? Eu comecei, pra falar a verdade pra vocês, sábado. Sábado eu comecei com a direção da Ponte e o nome do Carpini e sábado era arriscado. Mas foi tudo bom, Guarizzo. Aquele que eu falei a você. Também disseram que o Fabinho seria o treinador da Série B e acabou não sendo, né? Então, a torcida tem uma rejeição. Eu, sinceramente, cara, eu acho o Carpini um bom treinador. Mas se vier com rejeição da torcida, já é uma coisa dispensável, né? Não é preciso até submeter o Carpini a uma pressão, a uma rejeição, né? Porque aí ele ficaria muito intranquilo pra poder trabalhar. É, no caso, a identificação com o rival, né? Mas como a gente já comentou ontem, não só... Mas você sabe que nem é isso, viu, Guarizzo? Nem é isso. Foi o outro Carpini que ele foi muito amador, né? Ele cometeu um erro muito grande. Porque trabalhando em Campinas, jogando o que ele... Jogou na Ponte Preta, tem uma identificação com tanta gente da Ponte Preta, já visse que levou lá quantos jogadores da ex-Ponte Preta lá pra Inter, né? Ele não poderia ficar naquele barulho, sabe? Então, aí o Débio, ele ficou quatro meses ali provocando a torcida da Ponte. O torcedor, ele é complicado. O torcedor não é. O torcedor é paixão, ele não esquece, né? Então, pra ele, essa atitude do Carpini, ela foi indesejável. E eu acho que o Carpini errou muito, né? Mesmo que ele venha pra Ponte, ele vai ter que se retratar, entender que ele é um profissional e que a Ponte Preta é uma casa, é um clube pra se trabalhar, um bom clube pra se trabalhar. Não se pode ficar fechando portas assim, né? Ou por outra, criando obstáculos, né? Eu acho até ruim jogador se portar como torcedor, você imagina treinador, né? É, verdade, verdade. No próximo bloco, a gente vai falar do time que já tem treinador, que é o Guarani. Vamos ouvir um trechinho da apresentação do Daniel Paulista e também falar sobre a chegada de jogadores ao Bugri. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.